E aí galera, beleza? Stoneheart aqui. Vamos jogar de Trojard. Que porra é essa, velho? Vamos jogar de Trojard. Vamos ver se eu consigo matar alguém, né, velho? Ultimamente eu estou achando um jogo lotado de minicentri. Que isso, o pai do Rocket Jump junto comigo, velho. Fudeu, 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 foge! Vou pegar a vida ali em cima. Ai, não tem vida, o sniper vai me matar. Estou até vendo. Nossa, infidinha! Isso aí, isso aí, amores. Bem! Peguei aqui, bem, bem, bem! Vamos ver, vamos ver. Ai, peguei! Não, gente, não tem uma deção, não tem uma deção. Vamos lá. Bem, bem, bem! Ok, beleza, beleza. Uf! Ui, ui, ui! Bem! Agora fudeu, agora preciso se preocupar a vida. Vidovski. Fudeu! Fudeu! Vem aqui, vem aqui! Fudeu! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, estamos bem, estamos bem! 4 barra 1, só jogando de Trojan. Estamos muito bem. Acho que porque eu mudei meu hatch agora, eu tenho o capacete, o bigode, bigode não, charuto. Errou o leap jump. Ele está aqui, ele está aqui. Eu tenho ele. Cuidado, boca, cuidado. Ganado. 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 minha vida eu faço o que eu posso um vivo a me muda os core bordes aqui dessa porra de rude O inimigo recebeu um tempo adicionado O inimigo recebeu um tempo adicionado O inimigo recebeu um tempo adicionado Se o inimigo recebeu um tempo adicionado O inimigo recebeu um tempo adicionado Assegue-se o inimigo Pau, cara, você não consegue, velho! Bom, beleza, vai, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pau, cara, você tá? Não conversa, cara. Não conversa, cara. Ah, como não pegou, velho! Esses pyro, velho, em todos os lugares, mano! Ah, merda, por que... Ah, merda, 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 merda! Ah, merda, 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 merda! Merda, merda, merda! Merda, 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 merda! Merda, merda, merda! Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! Merda, merda, merda! Merda, merda, merda! Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! 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 Ah, foi bom, vai, consegui Estamos bem Beio caralho, estamos 8 barra 10 Parabéns Para upstairs, across them Vai, medica So, vai, vai, vai He's down Never mind Come out, come out, come out Ah, ia pegar nele certo velho 2% Nice . . . , . . Certo Merda O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.